Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e mais esse vídeo para o Desafio Fuxicando sobre Tiquelites que eu realizo lá no blog Livros e Fuxicos eu vim trazer para vocês as minhas impressões sobre Um Amor de Gato da Melinda Metz. Essa aqui foi a minha leitura para cumprir o item do mês de março que no caso foi ler um tiquelite que tenha um animal na história. E gente, ai que coisa fofa! Eu já não estava aguentando com essa capa, com esse gatinho olhando aqui e ai que leitura fofa e divertida. Nesse livro a gente vai ter como um dos personagens principais o MacGyver, que é um gatinho que ele adora roubar as coisas de outras pessoas porque esse aqui é um gatinho cupido então ele sente no ar o cheiro que cada pessoa emite e ele percebe quando essas pessoas estão solitárias quando elas estão tristes, quando elas estão alegres e no caso sempre que ele percebe o cheiro de solidão em alguém ele tenta resolver o problema porque na cabeça dele os humanos tem que ficar juntos mas eles são burros demais para resolver os problemas sozinhos. Então quando ele começa a sentir o cheiro de solidão na dona dele ele sai procurando na vizinhança alguém que esteja emanando o mesmo cheiro e ai ele encontra um homem que ele sabe que vai ser o parceiro ideal para sua dona e começa a roubar objetos desse homem para fazer com que os dois se conheçam, com que os dois se aproximem. No caso, a dona dele está com 34 anos, é uma ex-professora de história mas que ela está naquele momento da vida dela em que ela não quer mais continuar fazendo aquilo que ela fazia mas ela não sabe exatamente o que ela quer. Como a mãe dela morreu e deixou para ela um dinheiro de herança ela decidiu que ela vai ter um ano só para ela então ela intitula aquele como meu ano para ela poder descobrir o que ela de fato quer fazer. Já no caso do mocinho aqui da história a gente está falando de um homem que há 3 anos perdeu a esposa a esposa dele faleceu era alguém que ele amava muito eles tinham um ótimo casamento e ele ainda não se sente preparado para conhecer alguém ele ainda está vivendo a dor do luto. Como eu já mencionei, essa foi uma leitura muito divertida a gente tem uma narrativa em terceira pessoa a gente tem muito do discurso em direto livre aqui então a gente consegue, mesmo sendo em terceira pessoa estar um pouco na cabeça dos personagens a gente vai ter a perspectiva da mocinha a perspectiva do mocinho e a perspectiva do gato e as passagens, as narrativas pela perspectiva do MacGyver eu achava sensacional porque de fato você percebe que alguém escrevendo alguém que com certeza tem gato porque são pensamentos que eu consigo realmente imaginar um gato tendo então gato a gente sabe que tem aquela postura mais altiva eu sempre sinto que minha gata está me julgando que ela está olhando para mim com uma cara do tipo você idiota ou o quê? então eu achava muito divertido ver a narrativa pela perspectiva do MacGyver não só isso, eu acho que a narrativa como um todo ela tem um tom que é muito divertido ela tem as passagens aqui de ironia, de sarcasmo mais do que tudo eu acho que essa é uma história que ela tem uma linguagem que é muito atual e aí a gente tira o chapéu aqui para a tradução porque a tradução, além de ela ter permitido essa leitura fluida ela trouxe muito de um contexto atual que é nosso então assim, tem passagens que são claramente adaptadas para a nossa realidade e o que eu acho que mostra aí um bom papel da tradução porque se fosse manter talvez o pé da letra de como está no original não consta o original, tá? então eu não sei como é que está, mas imagino não fossem piadas talvez que fossem fazer tanto sentido para a gente então só para dar um exemplo tem um cachorro aqui na história e o nome do cachorro é Cachoro do meme mesmo, sabe? que é uma coisa que é nossa eu achei isso sensacional e isso deixou a leitura ainda mais divertida justamente porque ela tem esse tom tão atual as coisas que os personagens falam a linguagem que eles utilizam tudo em termos de trabalhar as personagens eu acho que isso também foi feito de uma forma muito positiva porque a gente tem personagens que estão enfrentando questões delicadas e que é gostoso da gente ver esse amadurecimento as dificuldades que eles enfrentam mas tudo isso é feito também de uma maneira que é muito leve então não é um livro que se torna pesado em momento algum mesmo que ele tenha essa carguinha de reflexão ali a gente está falando também de um ambiente que é muito agradável muita gente tem toda a história acontecendo em uma vila com personagens que são, que é assim, com moradores vizinhos ali, né? que se conhecem, estão o tempo todo conversando, interagindo rola aquele ar de fofoca de um, né? cuidar da vida do outro de um se intrometer na vida do outro isso tudo torna a leitura não só também divertida mas também mais gostosa por a gente ter esse senso de comunidade em termos, né? De romance eu acho que esse é o único ponto que talvez o livro, assim, não tenha sido uau pra mim porque por mais que seja uma história fofa que a gente tenha o romance eu não senti ele como o centro da história na verdade eu acho que o romance até demora um pouco pra acontecer então pra de fato esses personagens começarem a interagir e mesmo depois que eles começam a interagir as coisas são um pouco mais lentas e aí quando acontece é tudo muito rápido a gente prova pouco desse romance dessa carga de romance na história é muito divertido a gente ver cada um dos personagens passando pelos seus encontros então a gente tem encontros às cegas encontros do Tinder, como eu falei então, né? É um livro muito atual e os encontros que eles passam são muito engraçados são passagens realmente divertidíssimas na história mas a relação ali entre os dois o romance mesmo, eu queria pelo menos um pouco mais, assim, de frio na barriga ainda assim, é um livro muito divertido eu acho que essa é a característica que mais fala alto aqui é uma leitura muito gostosa e que tem esse tom diferencial por a gente ter um gato como um dos personagens mesmo querendo um pouquinho mais do romance isso não fez com que o livro fosse menos gostoso ou uma leitura menos proveitosa é um livro que eu certamente indico pra vocês e vale dizer que por mais, né, que o gato aqui tenha um papel muito importante quase que central na história quem for ler um livro pra esse item com um animal não precisa ter um animal, assim, tão importante, né? pode ser que você leia um livro que às vezes um protagonista, um personagem tenha um animal de estimação e tal mesmo que ele não seja quase que um dos protagonistas da história, tá? se você já fez essa leitura, conta pra mim nos comentários o que você achou dela qual foi sua leitura de março pro desafio? que tópicos você já cumpriu? vai contando pra mim aqui nos comentários como é que tá a evolução do desafio de vocês e se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho se você é novo por aqui, seja bem-vindo já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanhe nas demais redes sociais beijos a todos e até o próximo vídeo